Oi pessoal, antes de começar o vídeo, dê o seu like e o seu deslike e se inscreva no canal para ficar a base de todos os meus vídeos. Vamos começar e voltando com a minha lista de vídeos, vamos ver qual é o número 14. Calabresa frita com suco. Vamos fazer uma calabresa? Eu vou cortar ela em picadinhos. Junto com vocês iremos fazendo a deliciosa calabresa. Vou fazer uma grandona e vou cortar ela em picadinhos. Pra ficar calabresa. Deixa eu só amassar ela aqui. Pronto! Que calabresa feia, né gente? Vamos lá cortar. Eu não sei onde foi que eu coloquei minha tesoura. Deixa eu pegar a minha e eu ir pra escola mesmo. Aqui, já peguei. Agora, deixa eu cortar pra poder fritar. Pronto, terminei de cortar. Olha como ficou. Caiu, mano. Agora, vamos fazer... Deixa eu ver se é suco ou refrigerante? É, calabresa frita com suco. Enquanto ela frita, vamos fazer o suco de... Vamos fazer um suquinho de beterraba. Cadê o copo? Achei. Nossa... Essa massa daqui tá quase ficando já dura. Preciso fazer mais. Eu acho que já vai fazer uma semana que eu fiz essa massinha com pão. E ainda tá durando. Eu acho que vai fazer já uma semana que eu fiz essa massa. Eu não sei se eu ensinei vocês a fazer, mas se eu não ensinei, eu posso fazer até um vídeo ensinando. Como fazer essa massinha. Pronto, já fiz o suco de beterraba. Ficou muito delicioso. A calabresa, deixa eu ver. É, a calabresa já fritou. Deixa eu me sentar aqui. Aqui está. Já tá fritinha da Silva Calabresa. Com suco. E agora... Olha quem chegou, pessoal. Oi, pessoal. Tava morrendo de saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Eu nunca mais pude gravar vídeos porque a preguiça não deixa, né, pessoal? Hoje eu vim experimentar uma deliciosa comida. Vim comigo, vou experimentar também. Bom, vamos provar. Pessoal, quando eu terminar de comer, eu volto, tá bom? Pronto, pessoal. Ela já terminou de comer. E ela comeu o prato todo. E o suco tá bem. Essa daqui não é que nem a Valentina, que não come nada. Ela daqui come tudo. Ela bebeu o suco todinho, tá bem? E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!